Aqui de lado, assim, vem aqui de lado, aqui, ó, vem aqui. Foi mais perto, ela vai gravar a voz dela. Daí que eu ponho a perna. Já quero, eu quero te ouvir. Mais alto. O mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar pra te ver. E chamar a sua atenção para mim. Eu preciso de ti, de nós. Eu preciso de ti, ó, pai. Sou pequeno demais. Me dá tua, pai. Lá com tudo, pra te seguir. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Bate com minha atleta toda. Chaga toda da ferida. Mentir na teção de tarde. Quero amar também de ti. Porque a senhora também é maior. Só de um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Bate com minha atleta toda. Tchau toda da ferida. Mentir na teção de tarde. Quero amar também de ti. Porque a senhora também é maior. Pai do meu atleta. E aí E aí